4 de dezembro, Hotel Blue Tree, Rio Potê, tem um quê, pessoal? Tem super aulão de véspera, PM em Piauí, imperdível, pessoal. Garanta já a sua presença, garanta já o seu ingresso, porque, olha, já estão se esgotando, porque o professor Giovanni Dias, ele garantiu, vou lotar, professor, e vai conseguir, viu? Quero agradecer, desde já, o carinho, a participação do professor Giovanni Dias, também os professores Matheus, Fernando e Luciano Souza, que vão reforçar a equipe do Estou Preparado, que também vai contar com a participação especial do professor Jean Valdey. Então, super aulão de véspera, PM em Piauí, é dia 4 de dezembro, a partir das 9h, no Hotel Blue Tree, Rio Potê, Teresina. Olha só, pessoal, vamos marcar presença em Teresina, porque aqui você sabe, o Concurso Disciplinado será aprovado, e acompanhe toda a programação de reta final para o concurso Soldado PM em Piauí. Concurso Disciplinado será aprovado! Concurso Disciplinado será aprovado, e acompanhe toda a programação do Estou Preparado, e acompanhe toda a programação do Estou Preparado 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 do Est